Exatamente dessa forma. Ela diz assim pra mim, o Marcos abusou da Lívia. A língua na minha boca. Eu falei, língua? Tipo, já? Fala, gente. Nesse vídeo aqui, vamos falar sobre Aline Sampaio. Aline Sampaio é mãe da menina de 5 anos que supostamente foi abusada por Marcos Gruber. Que devido à soltura de Marcos Gruber, ela resolveu então gravar um vídeo relatando o que aconteceu naquela data. A Aline Sampaio chega até mesmo a se emocionar quando fala do caso, como que ela viu a filha, como que a filha relatou pra ela. Coisas que eu tenho certeza que vai mexer com você que é pai e que é mãe. Esse vídeo, sem dúvida nenhuma, é algo que vai te surpreender porque Marcos Gruber já foi solto pela justiça americana. Já está liberado e tudo mais. Inclusive, o seu pai gravou um vídeo dizendo que o filho é inocente. E todos aqueles que ajudaram a difamar o Marcos Gruber na internet vai ser processado. E eu estou gravando esse vídeo aqui 8 horas da manhã porque eu acho que é algo que é importante você saber. No finalzinho desse vídeo aqui, teremos Tom Dimas te ensinando aí como você fazer uma renda extra sem sair de casa. Dito isso, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Aline Sampaio, mãe da suposta vítima de Marcos Gruber, que por anos foi assessora direta da cantora Eluísa Rosa, pela primeira vez em entrevista a Antônia Fontenelle, expõe como tudo aconteceu. Um dia ela disse para mim, olha, a Anny está muito sozinha, a minha filha está muito sozinha, eu queria muito que você permitisse que a Lívia viesse dormir para elas poderem brincar coisas de meninas, porque o outro menino dela era mais velho e tal, e eu acabei permitindo, confiando, por ela ser muito cuidadosa. Todas as vezes que as crianças nos acompanhavam em agendas de igreja, ela sempre muito cuidadosa. A Anny me pedia para ir várias vezes na salinha, olhar as crianças, sempre deixar a porta aberta, então eu achei que não tivesse problema. No dia seguinte, quando eu fui buscar a minha filha, estavam marcados para nós trocarmos as crianças na igreja, já que nós congregávamos nós duas na igreja, aqui na Alcance Orlando. Então, ela me mandou uma mensagem dizendo, eu não vou no culto, venha buscar mais tarde. Então, eu falei, eu vou meio dia. Quando foi meio dia, eu fui surpreendida com uma nova mensagem, dela pedindo para eu ir buscar mais tarde, porque a Lívia ia brincar com a filha dela, de um carrinho elétrico que elas têm, e que a Lívia é muito apaixonada. E ela me manda, nesse momento, mais ou menos uma e meia, eu fico até bem, é um pouco forte para mim, ver que ela deixou a Lívia tão perto dele, mesmo sabendo que ele tinha abusado dela. Quando era mais ou menos uma e meia da tarde, ela me manda uma foto da Lívia nesse carrinho, sendo empurrada por ele. Quando a minha filha entra no carro, eu fiz aqueles questionamentos de uma mãe normal. Como é que foi, filha? Você dormiu com quem? Você dormiu aonde? Como foi? Foi quando ela olhou para mim e disse, mãe, ela estava sentadinha no banco de trás, eu estava no banco do passageiro com o meu esposo, ela disse, aconteceu algo muito estranho. Eu nunca vou esquecer dessa frase, porque a Lívia, ela tem, por a gente viver aqui num ambiente cristão, e ter muito cuidado com tela, com TV, com tudo, a gente está acostumado com o vocabulário dos nossos filhos, né? Você vai saber se a sua filha aparecer falando uma coisa diferente. Ela falou, opa, da onde veio isso? E ela fez o seguinte comentário, ela falou, mas... É, nem precisa ser ambiente cristão, tá? Um lar que cuida, que se preze, ele sabe. Por exemplo, na minha casa, eu sei quando minha filha está mentindo. Eu sei, e quando eu faço alguma pergunta e eu vejo que ela está meio assim, eu sei que ela está fazendo alguma coisa errada, né? E é esse sentido que ela usou aqui. Vamos continuar. Aconteceu uma coisa muito estranha. Eu falei o quê? Ela falou, ah, o tio colocou a língua na minha boca. Eu falei, língua? Tipo, já? E aí, em seguida, ela falou, ah, ele me lambeu. Essas... Isso, assim, tipo, deixou a gente constornado. Foi quando... Cara, eu não gosto de deixar minha filha com ninguém, cara. Dormir na casa de ninguém, ficar na casa de ninguém. Ontem, eu fui buscar minha filha, eu chamei, botei ela pra entrar, deixei ela num portão com algumas pessoas ali e tudo mais. E, de repente, eu ouvindo, assim, as músicas que eles estavam ouvindo ali, uns funkzão, assim, proibidão, chamando mulheres de cachorra, de não sei o quê, de não sei o quê lá. Eu abri o portão e falei, entra. Ela, pai, mas eu tô dançando. Entra! Meu Deus do céu. Eu cheguei em casa, abordei ela mais profundamente, né, do que ela tava dizendo. Ela tava com muito medo de falar. Ela chorava muito, dizia que o tio amava ela, que o tio jamais faria mal pra ela, que o tio dizia que eu ia matá-lo, se caso ela me contasse. Ela repetiu isso várias vezes. Teve até o momento que ela diz, assim, a tia gritou com o tio, brigou com o tio, a tia também vai matar o tio, se souber. Que depois eu fui entender, por um depoimento que eu acompanhei, que ela presenciou a discussão deles em casa. No dia seguinte, cedo, eu mandei uma mensagem pra ela, sabendo de mais detalhes do que minha filha falou, que eu acho que eu nem preciso trazer aqui, porque é muito pesado e tá público nos registros aí da polícia, né? Muito sério as coisas que aconteceu naquele quarto, naquela noite. Ela, então, diz pra mim, assim, eu mando uma mensagem, eu falo, eu preciso encontrar com você agora. E ela, claro, com certeza, vamos nos encontrar, eu preciso conversar com você. Aí nós nos encontramos no Starbucks, eu tô sentada, e quando eu vejo ela vindo, ela já vem muito nervosa, já vem bem... A gente tem intimidade com alguém, a gente conhece pela transparência, pelo olhar, ela já vem tremendo, muito nervosa. Eu lembro que ela sentou do meu lado, pegou na minha mão, e eu disse, o que aconteceu? Ela falou, a Lívia te contou, né? Eu falei, contou tudo. Você não vai acreditar o que eu ouvi. Eu nunca vou... Eu falo assim que é... Isso tudo que eu tô te falando, tá tudo no meu primeiro depoimento, do dia seguinte. Exatamente dessa forma. Eu digo assim, ela diz assim pra mim, o Marcos abusou da Lívia. Eu olhei assim... Falta de maldade dessa mãe. Já era pra estar indo filmando. Dava um jeito, escondia o celular, gravava a voz, fazia alguma coisa, entendeu? Porque aí, eu não tava nessa situação, entendeu? Porque agora ela tá passando como mentirosa, porque o Marcos foi absorvido. E eu disse, como assim? Ela falou... Daí eu lembro que eu questionei, ela falei, como que você sabe disso? Porque eu pensei, né? Como você sabe disso? E ela respondeu assim pra mim, a Lívia me contou, e eu peguei ele numa situação suspeita. E aí, eu disse assim, tá, mas você questionou ele? E ela disse assim, ele negou, mas eu confio duas vezes mais na sua filha, do que no Marcos. Nesse momento, ela liga então pra uma amiga dela de Curitiba, chorando muito, gritando, pedindo a prisão dele, e nesse momento eu ligo pros meus pastores, da época, pastor Paulo e pastora Juliana Subirá, que nos atenderam prontamente nesse momento, eu disse, olha, a gente tá precisando de ajuda, aconteceu isso, isso, e eles falaram, não, venham pra cá, que a gente vai conversar com vocês, não façam nada até chegarem aqui. Nesse momento, quando a gente levanta, e é muito importante que é a primeira vez que as pessoas vão saber disso, tá? Quando a gente levanta da cadeira, que ela me abraça, ela chora muito, eu tento, é mais eu ajudando ela, porque ela tava assim, em choque, ela gritava, ela chorava, ela falava, você não tem que, você tem que chamar a polícia, eu vi verdade, eu não posso mentir pra você, só que eu acho que ela tava muito na emoção, entendeu? Depois ela parou pra pensar, olha o que que acontece, ela pega o telefone celular, nós estamos em pé no estacionamento, e ela liga para o pai do Marcos, pastor Irineu Grubert, por uma ligação de vídeo, e quando ela liga pra ele, ele atende, ele está no carro, ao lado da sua esposa, e ela fala exatamente assim, Irineu, o Marcos já fez isso com três mulheres, mas com uma criança, eu não vou perdoar. Ele fica assim, em choque. Meu Deus, cara, o que que é isso, cara? Não, o que que é isso? Tu tá conseguindo entender, cara? Eu tô aqui, o pai, que gravou um vídeo recentemente, dizendo que, ah, meu filho é inocente, não sei o que, até quando esse, esse malucão aí é inocente mesmo? Ou é a influência do pai? Que por ser muito famoso, provavelmente também é muito rico, a família deve ser muito rica, até quando? Meu Deus, cara. Ele não fala nada, ele não questiona, ele não rebate, e aí ela me mostra, assim, no telefone pra ele, fala, ele abusou da filha da Aline, ele já é o pastor Irineu, já era uma pessoa conhecida minha, uma pessoa que eu, até ali, o admirava, e ele olhou assim, nesse momento, a mãe dele começa a chorar, assim, compulsivamente, batendo no painel do carro, foi uma cena, assim, terrível. Ele não troca uma palavra, ele pede pra ela se acalmar, você não vê nesse momento, em nenhum momento, alguém dizendo assim, isso não é verdade, pesquisa direito, o Marcos jamais faria isso, você vê uma reação, parece que já estava esperando por isso, só que aí, quando nós chegamos na igreja, os pastores já estavam lá pra nos receber, e aí a gente entra na sala, e já imediatamente ela começa a contar, o que havia acontecido, ela começa a contar, e eu lembro de uma reação do pastor Paulo, ele estava sentado na nossa frente, e quando ela contava, ele olha pra ela e diz assim, Heloísa, alguém precisa parar o Marcos. E quando ele fala isso, eu, como assim parar? Alguém só para alguma coisa que está em movimento, isso me gerou uma estranheza muito grande, isso também está no laudo. E nesse mesmo momento, enquanto nós estamos ali, ligando pra fundação, Rope Justiça, que ia dar todo o suporte pra nós, que foi o caminho que, ali em conjunto, nós decidimos, eu questiono ela, eu falo, você pode me falar quem são as três mulheres? Porque eu queria já aproveitar aquele momento. E é quando ela diz o nome de uma assessora, antiga assessora, que não é essa, que já, que já contou, e já está em andamento o processo no Brasil, ela fala o nome de uma outra assessora, e estranhamente ela diz assim, mas eu não posso te falar nada sobre isso, porque nem ela sabe o que aconteceu. Eu fiquei assim, em choque, e falei, Heloísa, você tem que me contar tudo o que você sabe agora. Eu estava assessorando ela ainda, ali, né, e aí, eu lembro assim, que ela olhou pra mim e disse, eu preciso que você faça um comunicado, eu vou me separar dele, eu preciso que você me faça um comunicado amanhã, dizendo que, eu me separei dele por traição, assim, ninguém vai saber o que aconteceu. Porque naquele momento do desespero, eu dizia, pelo amor de Deus, eu não quero que ninguém saiba, não conte pra ninguém que é minha filha, é um sentimento de vergonha, de humilhação, é terrível. Eu pedi, assim, eu lembro de eu falar, de eu chorar, de eu falar, pastores, me ajudem, porque eu achei que aquele era o lugar certo, né, de que as pessoas não soubessem e que ele fosse preso. Bom, nós fizemos a denúncia, não saímos até o local, nós fizemos por telefone essa denúncia e ela fez uma denúncia contra o próprio esposo. Ela conta pra fundação tudo o que aconteceu aquela noite, a forma com que ele pegou, a forma como ela pegou ele de forma suspeita, a roupa que ele... Ela conta todos os detalhes ali e no final ainda, né, eu lembro dela falar assim, eu sei que alguma coisa aconteceu. Eu tava junto com ela ali, eu não li o depoimento dela, porque isso tudo segue em segredo de justiça e por mais que a Hope me represente, não tenho acesso a esse tipo de documento, mas eu tava ali, eu presenciei. Ela chorava muito e dizia, você precisa colocá-lo na cadeia, eu não quero ele perto dos meus filhos. Ela repetia isso muitas vezes. Foi quando, então, a gente saiu de lá, eu liguei pra Hotline, que é uma linha específica pra isso, pedi que eu queria que a minha filha fosse examinada, porque ela tinha hematomas na boca, tinha a questão da camiseta, tinha, né, e eu fiquei preocupada também, que ela, naquele desespero, eu falei, eu não quero que ela esqueça dos detalhes, do que aconteceu, eu quero que ela seja escutada rapidamente e tal. e aí foi quando nós fomos para o DCF. Lá nós fizemos outro depoimento completamente gravado, e ela também fez um depoimento onde ela conta tudo. Inclusive, ela diz, numa ligação, quando eles ligam pra agendar, ela diz, olha, eu não posso ir agora, porque eu tô trocando a fechadura da minha casa, que eu não me sinto segura, com ele tendo a chave da casa. Mas amanhã eu estarei aí. A pastora Juliana Subirá acompanha ela nesse depoimento, onde ela conta toda a questão. O que que acontece nesse período, de todo esse depoimento, até ela mudar de ideia? A gente tem uma situação ali, que a minha detetive, a que assumiu o caso, tá gestante e ganha bebê. Então a gente fica 15, 20 dias sem um detetive, até outro assumir. Então a gente não comparece pra fazer o depoimento, a gente não tem depoimento na polícia. Quando isso acontece, é quando eu tenho a surpresa. Assim, eu vou dormir conversando com ela, porque ela estava completamente comigo. Eu não vou te deixar sozinho nessa, eu tenho áudios dela falando. Eu tô com você, ele vai preso. Assim, tudo certo. No dia seguinte, um dia antes do depoimento, eu recebo um áudio da pastora Juliana, dizendo que ela não iria comparecer no depoimento. E eu recebo um text messenger, uma mensagem do detetive, dizendo, Heloísa não está mais disposta a falar. Bom, família, esse vídeo também é do canal Cristão Também Pensa. Eu trouxe agora, na sequência, três vídeos falando a respeito disso aí. Esse vídeo aqui, o primeiro vídeo, é onde o Marcos Grubb foi solto. O segundo vídeo, é o vídeo do pai de Marcos Grubb, Irineu Grubb, falando que seu filho é inocente, que todos vão pagar, que ele vai processar, e tudo mais. E o terceiro vídeo, é a mãe da vítima, relatando detalhes, sobre tudo que aconteceu naquele dia, naquele maldito dia, onde o Marcos Grubb ali, covardemente, terminou, assediando aí, e, essa criança. Eu não sei se vou trazer outros vídeos, acerca desse assunto. Isso daqui não dá visualização, não dá dinheiro, não dá nada, só está me dando uma agonia enorme, como pai, como cidadão, como ser humano, assistir todos esses relatos, e ver toda essa falsidade, de uma parte, de outra parte, meu Deus do céu, cara. E, a justiça no Brasil, a gente já não confia. A dos Estados Unidos, dá pra ver o que aconteceu aí, certo? E, se realmente, se realmente, há tantas provas, há tantas coisas, com certeza, com certeza, a justiça, não vai deixar passar batida assim. Embora ele tenha sido absorvido lá nos Estados Unidos, espero que haja outro julgamento, outras coisas aqui no Brasil, ou em outro país, mas que a justiça seja feita, tanto a divina, tanto a da terra, tá bom? Muito obrigado por você chegar até aqui, no finalzinho do vídeo, deixe o seu like, pra esse vídeo poder chegar em outras pessoas. Logo após as minhas falas finais, o Tom Dimas Torres vai trazer pra você, as informações que você precisa saber, pra poder começar a gerar uma renda extra todo mês. Eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário, e, ó, até o próximo vídeo. Que isso, viu, Oliver? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Nesse caso aqui, ó, a Mari, quando ela entrou em contato comigo, ela só queria fazer uma renda extra de 500 conto, 500 reais, e ela fechou o mês com mais de 2.700 reais. Olha só que massa. Ah, menino, tem no caso aqui também, a Paola, que fez uma compra pra casa dela, e foi só vitória. E é o seguinte, pra quem acompanha você aqui no canal, e quer fazer uma renda extra, presta atenção, porque o Tom Dimas Torres, eu vou te ajudar. Existe uma oportunidade, que você pode trabalhar da sua casa, e fazer uma renda extra. Pode fazer 500, 300, 1000 reais, 1500 reais, mas enfim. Quer entender como funciona? Eu vou te ajudar, e é simples. É só você clicar no primeiro link, do comentário fixado desse vídeo, me chama no meu WhatsApp, que lá no WhatsApp, a gente vai trocar uma ideia, e eu vou abençoar a tua vida, com um minicurso gratuito, de 4 aulas, e nesse minicurso, você vai saber como você pode começar hoje, a fazer uma renda extra. Me chama aqui, que eu vou te ajudar. O link tá no comentário fixado desse vídeo. Tamo junto, te aguardo.